Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93, paz profunda pra quem é de paz profunda, você está em mais um Boteco dos Illuminati, hoje é a noite maçônica, a noite dos bodes, mas também a gente vai falar também de espiritismo, a gente vai falar de martinismo, a gente vai falar de várias filosofias juntas, porque a galera às vezes fala assim, pô maçonaria, né, aquele galera tradicionalista, né, você já logo pensa que tem aquela tradição e é tudo meio engessado e tal, e não é, dentro da maçonaria existe um movimento progressista, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que isso funciona, como que surgiu, de onde que veio tudo isso, e é um jeito muito bacana de você enxergar, porque no fundo, no fundo, no fundo, a maçonaria começa com um movimento progressista, né, então, onde é que essa coisa se perdeu e como é que o pessoal está resgatando isso, né, e juntando-se aqui de noite no Boteco dos Illuminati, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal, estamos aqui nesse Boteco de Bode, vamos discutir um pouco sobre o progresso dentro da maçonaria. E o nosso filósofo de plantão, Lázaro Freire. Olá, salve, pessoal, ok, vamos ali colaborar um pouquinho, tentar entender quais são esses princípios, né, que foram perdidos, se foram perdidos, e por quê, e o que a gente intenciona, ao tentar fazer esse resgate, a característica progressista e filosófica da maçonaria. E do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Opa, salve, galera, a enote dos Bodes, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho desse lado progressista da maçonaria, né. Quem vai estar aqui com a gente hoje é o nosso irmão Amir, ele é iniciado na maçonaria em 2009, pela Augusta e Respeitável Loja Simbólica Monte Sinai, do Grande Oriente Paulista. Atualmente, ele é mestre instalado da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Pierre Campadello, do Grande Oriente de São Paulo. É coordenador nacional da Irmandade Progressista, coletivo de maçons que visa reafirmar o caráter naturalmente progressista e evolucionista da maçonaria. É profissional da área de sistemas de informação, tamo junto, e graduado em informática pela FATEC, São Paulo. É mestre em administração de empresas pela FEA USP. Irmão Amir, seja bem-vindo. Obrigado, irmão Ulisses, é uma satisfação estar aqui com você, aqui com o Marcelo, com o Lázaro e com o Rodrigo. É um prazer estar aqui com os irmãos e discutir esses assuntos que são tão importantes para nós, que somos maçons, e que refletem na sociedade também. Eu queria, apesar do irmão Ulisses já ter lido o teu currículo e tal, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Amir. Como a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Como é que você entrou, chegou até a maçonaria? Como é que você abraçou essa causa progressista? Conta um pouquinho da tua vida pra gente. Então, Marcelo, eu entrei na maçonaria em 2009 a convite de um amigo, que é o Maurício da Ré, que ele está na Augusta e Respeitável Loja Simbólica Monsinai até hoje. Ele permanece na mesma loja. Comecei lá no Grande Oriente de São Paulo. Aí fiz o grau 1 lá na Monsinai, depois fiz o grau 2 na Monsinai também. Depois troquei pra uma outra loja no próprio Grande Oriente de São Paulo. Depois mudei pro Grande Oriente Paulista. E depois mudei pra Pira Campadelo. E lá na Pira Campadelo eu fui eleito venerável mestre. E assumi veneralato durante um ano, né? E a gente vem convivendo durante todos esses anos, desde 2009, nesse ambiente maçônico, né? Bom, a maçonaria, ela é naturalmente progressista e evolucionista. E isso não há dúvida. Haja vista o modo como ela foi criada, justamente na esteira do movimento iluminista. O modo como ela foi organizada. E também, em todas as suas constituições e regimentos, em todos os rituais, todos os textos, ela coloca claramente que ela é uma instituição iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Muito bem. E durante todos esses anos de convivência, a gente vê que esses princípios, que são os princípios naturais da maçonaria, muitas vezes eles não são respeitados e não são cumpridos, ou não são enfatizados, ou não são reafirmados pelos próprios irmãos que a compõem. Daí sentir essa necessidade de participar desse movimento, em especial durante os anos, digamos assim, que a gente teve um tanto turbulentos, com essa ascensão da extrema-direita e essa ascensão do movimento neofascista aqui no Brasil. Então, esse é um pouquinho desse histórico que a gente vem tendo aí. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu, como é que fundou. Porque, na maçonaria, a gente sempre tem essa ideia de que, pelo menos... Também sou suspeito porque eu vim da Madras, que também era totalmente plural, né? A gente tinha de tudo lá dentro. Mas a gente percebe, às vezes, indo para o interior ou para umas regiões, que a maçonaria meio que ficou engessada, né? Então, na opinião de vocês, do Lázaro também, onde é que a coisa começou a degringolar? Veja só. A coisa que começou a degringolar não é recente, viu? Não é recente, Marcelo. Começou a degringolar mais ou menos na época do Estado Novo, né? Se você for analisar sob uma perspectiva histórica um pouco mais ampla, a coisa começou a degringolar mais ou menos no Estado Novo. Se você pega atas do Grande Oriente do Brasil, do começo do século, e no final do século passado, né? Final do começo do século XX, né? Vamos lembrar que a gente está no século XXI. Começo do século XX e final do século XIX, a gente vê que tem um movimento progressista muito forte na maçonaria, principalmente no que diz respeito à alcorrida de pessoas que foram escravizadas, movimento pela educação. A Loja América, por exemplo, que está aqui em São Paulo, que tem mais ou menos 150, quase 160 anos, ela teve um movimento fortíssimo pela educação, que não era universalizado naquela época, né? E a universalização da educação, que é uma coisa que parece muito natural para nós, né? Ela é uma coisa muito recente em termos históricos. Então, as lojas maçônicas lutaram por isso e tinham uma simpatia pelos movimentos sociais, grande simpatia pelos movimentos sociais, e isso registrado em atas, tá? Principalmente em movimentos socialistas, a maçonaria tinha simpatia por isso. A gente tem levantamentos históricos disso aí, tem documentação de tudo isso, né? A coisa começou a mudar um pouco, mais ou menos na época do Estado Novo, né? Com o golpe de Getúlio Vargas, onde houve uma interferência direta na maçonaria, e esse viés progressista foi sendo modificado, né? Isso foi sendo modificado paulatinamente, essa intervenção, paulatinamente foi mudando. Aí, quando veio o golpe militar de 64, que alguns irmãos mansões, desgraçadamente, insistem em chamar de revolução, o que é uma aberração histórica, com o golpe militar de 64, aí a coisa degringolou de vez, né? Veio nesse movimento cada vez mais conservador. Tanto que, você que está ouvindo a gente aqui, você que está vendo a gente ou ouvindo a gente, fique sabendo que a maçonaria, ela ficou, acho que você que não é maçom sabe, que a maçonaria ficou com uma fama de movimento conservador, de um lugar onde os velhinhos vão lá para conservar as estruturas do passado, né? Para conservar as estruturas de dominação. Uma das superestruturas da sociedade responsáveis pelo conservadorismo. Infelizmente, isso existe, essa imagem da maçonaria perante o público em geral. Então, a coisa foi piorando, piorando, piorando. Muito bem. Na época que eu entrei na maçonaria, em 2009, é claro que isso já estava posto, mas isso não estava posto de uma maneira clara. Nesse período, pouco depois, começou a acontecer a ascensão do movimento neofascista, que é essa ultradireita, essa direita antidemocrática, essa direita que a gente conhece, que sabe que chegou a ganhar até uma eleição para presidente do Brasil. Esse é um movimento orgânico, ele é um movimento social, ele é um movimento importante em termos sociais, e ele é um movimento muito representativo. Isso entrou de uma maneira muito forte dentro das lojas. Eu lembro muito bem quando foi que isso começou, isso começou mais ou menos em 2013, com o advento daquelas jornadas de julho de 2013. Nas jornadas de julho de 2013, foi onde destapou o esgoto, e aí os fantasmas começaram a sair. Foi mais ou menos nessa época. Então, mais ou menos nessa época, começou, eu me dei conta, pelo menos, foi mais ou menos na campanha da Dilma 2, que esse movimento neofascista, esse movimento de ultradireita, ele estava realmente indo para a rua, ele estava realmente tomando relevância. As pessoas que até então eram de uma direita, digamos assim, moderada, começaram a embarcar num caminho muito complicado. E a maçonaria, que deveria ser uma instituição não necessariamente reflexo da sociedade, deveria ser uma instituição de esclarecimento, um pouco mais esclarecida, não. A gente vê que ela é realmente um reflexo da sociedade, e isso começou a se refletir muito dentro da maçonaria. Até culminar num ponto, no início da pandemia, onde a situação já estava muito difícil, muito difícil mesmo. Vários irmãos que tinham um posicionamento mais progressista estavam começando a ser perseguidos, o que é absurdo e aberrante, porque se você está numa sociedade que se define como progressista, como é possível que um irmão que é justamente progressista seja perseguido, né? Então, começou muito na esteira dessa perseguição que vários irmãos estavam sofrendo, e começou numa organização dos irmãos através da internet mesmo, através da internet e através de grupos de WhatsApp. Os irmãos progressistas foram se reconhecendo, até que exatamente três anos atrás, 2020, metade de 2020, foi criado um grupo de WhatsApp com mais ou menos 15 a 20 desses irmãos. Hoje a gente está com uma faixa de 120 e tantos membros, um pouco menos de 130. E começou uma discussão sobre o que fazer em termos de posicionamento político, porque a maçonaria é política. A maçonaria, toda relação humana é política. Só não faz política o ser humano que está isolado numa ilha. Essa é a única chance de você não fazer política. Se você tem duas pessoas e precisa conviver com duas pessoas, você está fazendo política necessariamente. Então, a gente começou um movimento político que gerou muita discussão. Desde o começo, a gente não queria ficar restrito a ser um grupo de WhatsApp. A gente queria ir discutindo isso, tudo isso é uma discussão, os irmãos sabem. Montar um movimento coletivo não é fácil, a gente tem muita escuta, muita escuta, e as ideias foram se formando durante todo esse tempo. Bom, algumas ideias principais que a Armandade Progressista tem é o seguinte, a Armandade Progressista é um movimento social e ela pretende reformar as instituições por dentro. ou seja, ela é um movimento reformista e não um movimento revolucionário. Ou seja, a Armandade Progressista não é loja, a Armandade Progressista não é potência, não vai fundar uma nova potência, nada disso. A Armandade Progressista vai fundar lojas dentro das potências existentes e vai participar da disputa de poder dentro das potências existentes. Então, para reafirmar, e qual é o objetivo principal? reafirmar os princípios progressistas que são naturais da maçonaria. A gente não quer nada que não esteja nas constituições, nos rituais e nos regimentos. Nada além do que já está lá. É a reafirmação dos princípios da maçonaria que é naturalmente filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Amir, nessa visão progressista, ficou interessante o que você está colocando, tem alguma coisa de mudança de landmarks? Olha, os landmarks é o seguinte, cada potência, o público não necessariamente é maçom, então a gente, eu vou explicar um pouquinho o que quer dizer landmarks. Landmarks são conjuntos de regras, não existe apenas um landmark, existem vários. Landmarks são conjuntos de regras que se aplicam às potências maçônicas. O que são potências maçônicas? Potências maçônicas são as organizações maçônicas. Então, para você que está assistindo ou ouvindo a gente, a maçonaria não é única, não existe a maçonaria. Existem diversas organizações maçônicas e cada uma delas tem a sua independência, cada uma delas é uma organização social totalmente separada, independente, tem um CNPJ registrado na Receita Federal, tem a sua tesouraria, tem a sua organização, seus funcionários, cada uma independente. Então, a maçonaria é composta por várias organizações que são independentes entre si, mas tem algumas coisas em comum. Bom, essas organizações maçônicas são chamadas de potências ou obediências, dependendo da natureza, e aí já é uma filigrana um pouco, mas dependendo da natureza dessas organizações, elas são chamadas de potências ou obediências. Então, essas organizações maçônicas, elas escolhem o conjunto de regras aonde elas querem trabalhar. Perfeito? Então, esse conjunto de regras, eles estão expressos em constituições, que são as formas mais gerais como aquela organização deve trabalhar, e nos regimentos, que são as formas mais específicas como aquela organização deve trabalhar. Por exemplo, como que faz para admitir um novo membro, se o membro ele falta, o que acontece com ele, essas coisas. Bom, dentro desses conjuntos de regras, existem alguns conjuntos de regras que se chamam landmarks. Landmarks são marcas, são marcas, literalmente, fazendo uma tradução literal, são marcas do terreno, marcas do terreno. Então, são delimitações. Então, como que as coisas devem funcionar? Esses landmarks, eles foram compilados mais ou menos no século XVIII, aproximadamente, eu não vou me lembrar as datas exatamente, mas houve uma compilação de regras, porque a maçonaria institucionalmente começou no século XVIII. Existe um marco que é 1717, embora alguns historiadores contestem um pouco essa data, mas é um marco, afinal de contas. Ela começa no século XVIII, porém, as organizações maçônicas vêm muito antes, centenas de anos antes, a gente tinha organizações maçônicas. Então, não há pelo século XVIII, mais ou menos, a confirmar exatamente as datas, se os irmãos puderem, depois, houve uma série de compilações de regras que foram chamadas de landmarks. Existem dois conjuntos, existe um monte de conjuntos de landmarks, um montão, um monte desses conjuntos de regras. Existem dois que são mais famosos, os landmarks de McKay e os landmarks de Pike. Os mais utilizados no Brasil são os landmarks de McKay. Agora, o que tem que ficar claro, como eu estava dizendo anteriormente, os landmarks, eles são uma opção da organização maçônica. Há nenhuma organização maçônica obrigada a utilizar determinado conjunto de landmarks. Nenhuma organização maçônica faz amizade com a outra ou não, porque usa ou deixa de usar um determinado conjunto de landmarks. Certo? Então, se você tem uma organização que opta por utilizar os landmarks de McKay, aí vem porque eu sei porque o Ulisses fez essa pergunta, então eu vou dizer, porque é uma pergunta pertinente. Existe um landmark que é o famoso landmark 18 que diz o seguinte, os irmãos me corrijam se eu falar o texto errado, mas é mais ou menos o seguinte, não pode entrar na maçonaria se for escravo, mulher ou aleijado. É assim, é mais ou menos isso. Escravos, mulheres e aleijados não podem entrar na maçonaria. Esse é o landmark 18. Existem organizações maçônicas no Brasil que adotam esse landmark 18. É uma opção delas. A gente acha esse landmark 18 uma aberração. Então, essas organizações maçônicas que ainda usam o conjunto de landmarks de McKay deveriam repensar. E a gente vai lutar para que essas organizações eliminem esse landmark de McKay que é racista é misógino e é capacitista. Se a maçonaria, aquela organização maçônica específica, por exemplo, o grande gerente do Brasil quer ser uma organização que aceita somente pessoas do gênero masculino, ok, que coloque isso na sua constituição. Aqui a gente só aceita pessoas do gênero masculino. Se a gente tem uma organização maçônica, uma outra, que só vai aceitar pessoas do gênero feminino, existe também, que coloque na sua constituição dizendo, olha, aqui é uma organização para pessoas apenas do gênero feminino. Agora, o que não dá para aceitar é que esses landmarks de McKay foram gravados por alguma divindade e a gente tem que aceitar sim ou sim. Não. Não tem que aceitar esse tipo de coisa. Certo? Então, tem organizações maçônicas do Brasil que não utilizam esses landmarks, colocam suas regras onde devem ser e são as constituições e o seu regimento interno. Por isso, estava falando dessa questão da constituição do regimento. Por outro lado, é possível também a adoção, se quer adotar a landmark, é possível a adoção dos landmarks de Pike. Os landmarks de Pike não dizem nada sobre aleijado ou escravo. Não. São landmarks mais concisos e que têm as regras mais gerais, digamos assim, e não tão específicas como os landmarks de McKay. Os irmãos me corrigem quantos são, mas são uns vinte e tantos. Eu não me lembro quantos são exatamente. É uma cacetada. Mackey são vinte e quatro. São vinte e quatro landmarks. Então, respondendo a sua pergunta, o landmark de Zuzh já foi exaustivamente discutido e nós pretendemos trabalhar pela eliminação simplesmente do conjunto de landmarks de McKay da face da Terra. Eles não são necessários ao reconhecimento maçônico. Mas pelo último landmark que ele diz o seguinte, que os demais landmarks são imutáveis. Esse é o pior de todos. Eles são mais absurdos de todos. Não existe coisa imutável. Não existe. A gente vai evoluindo com a sociedade. Se a maçonaria é uma sociedade progressista e evolucionista, como é que você pode botar um negócio lá e não pode mudar? Não existe. Isso aí é uma boboa. Inclusive os juristas têm nome para isso. Se é imutável, não é progressista. Não é evolucionista. Me corrija agora você. Eu entendo. Estava falando aqui antes no bate-papo que informou o Horaitis de que quando eu era criança eu vinha aqueles maçons com uma cultura, com uma ética, ficava sabendo das atividades filantrópicas. Os espíritas também. E falavam, nossa, parece que esses caras pegaram a essência do cristianismo. Outros parecem que pegaram a essência da irmandade, fraternidade, liberdade, filosofia. Que bom que tem gente assim. Poxa, quando eu crescer eu quero ser um cara desses. E quando você entra nas organizações, aí eu acho que não é só da maçonaria. quando a gente entra em alguns, sei lá, na minha área aqui em psicanálise, psicologia, você entra em alguns agrupamentos psicanalíticos que se o Freud entrasse ele ia ser execrado se ele tentar fazer o que o Freud fez. Você entra em grupos junguianos que o Jung nunca poderia ter sido Jung. Jesus Cristo nunca teria conseguido fazer o que fez em determinados agrupamentos cristãos. E eu acho que não daria para ter seguir os princípios da maçonaria em algumas lojas que eu vejo por aí. acho que isso não é uma característica só da maçonaria, não. Acho que é meio humano, e de vez em quando a gente tem que dar uns passos atrás e tentar entender o que o Jung estava dizendo, o que o Freud estava dizendo, o que a bruxaria tradicional tem onde o Atul também estava dizendo lá antes de virar uma sopa de letrinha do shopping center. Enfim, nada contra com quem faz uma outra coisa, mas eu acho que é natural que de vez em quando a gente dê esses dois, três passos atrás. Mas assim, na minha leitura ali antiga, eu acho que é natural que haja um certo conservadorismo ritualístico, de valores éticos na maçonaria e ao mesmo tempo algo libertário. Me permite discordar um pouquinho. Acho que historicamente sempre tem ali o filósofo, tem essa coisa meio plural, e tem alguém fazendo esse contraponto quase que dialético de algo um pouquinho mais conservador, mas não pelo conservadorismo imutável, mas pela marcação de alguns valores éticos que talvez não possam ser perdidos. E desse lugar tolerante é que vem o movimento embasado que a maçonaria coloca. Então, acho até que ela é um pouquinho conservadora, mas não nesse sentido retrógrado, conservadora no sentido de ético, de princípios, e ao mesmo tempo inovadora. O que acho complicado é quando a gente perde a tolerância, e aí também acho que não é uma característica só da maçonaria, é uma característica humana, quando eu perco a tolerância nos grupos psicológicos, espiritualistas ou cristãos. Acho natural que haja uma maçonaria plural com mulheres ou com homens, dependendo da questão de cada landmark, de cada Constituição, como você disse, que haja maçonaria de esquerda, que haja maçonaria de direita, mas outra coisa é um critério que eu diria progressista no sentido de humanitário. Enfim, isso que eu acho que foi perdido nesse campo histórico que você estava dizendo. Parece que a gente está querendo dizer que a maçonaria tem que ser de esquerda, tem que ser de direita. Não, acho que tem uma questão do extremismo que você colocou muito bem, do fascismo, que aí a gente não está falando mais de uma postura um pouco mais social, um pouco menos social, um pouco mais de mercado, um pouco mais inclusiva, mas eu estou falando de intolerância. Eu entendo que a maçonaria seja política, mas não partidária, política, mas não extremista, que ela seja espiritual, mas não religiosa. Mais ou menos por aí, como é que vocês colocam isso na questão da tolerância? Então, irmão Lázaro, bom, pontuando algumas questões aqui, primeiro em relação ao conservadorismo. O que é conservadorismo? Qual é a tônica do conservadorismo? Levando em consideração que a gente está num movimento político, por que estamos num movimento político? Porque a junção de mais de duas pessoas necessariamente é um movimento político. Nós não somos um movimento partidário, como você bem pontuou. Inclusive, todas as organizações maçônicas proíbem movimentação político-partidária dentro do seu seio, embora isso nem seja, isso não seja sempre respeitado. Então, a gente não faz política partidária. Então, essa é uma coisa, inclusive, que a Irmandade Progressista está muito clara em nosso primeiro encontro nacional, a gente fechou questão que não participaríamos da política partidária. Então, a Irmandade Progressista na eleição de Lula, eu duvido que tenha algum membro da Irmandade Progressista que apoiou o outro candidato. Porém, a Irmandade Progressista enquanto movimento, a Irmandade Progressista enquanto coletivo, ela não se posiciona a favor de um candidato ou de outro candidato. Certo? Vários irmãos lá estavam para o lado do Ciro, vários irmãos só têm uma posição de mais centro-direita, mas não tem dificuldade nenhuma. A Irmandade Progressista, a despeito de algumas sugestões de alguns irmãos que lá participam, não toma posição na política partidária. Isso já fechamos questão, inclusive, no nosso primeiro encontro nacional. Então, falando sobre o conservadorismo, o que é o conservadorismo? Quando a gente está falando de política, se a gente está falando de conservadorismo, política e sociedade, o que é o conservadorismo? Conservadorismo é tudo aquilo que visa conservar. Conservar o quê? Conservar as estruturas de dominação social, conservar as estruturas de apropriação e exploração. Esse é o conservadorismo. Então, o que é o conservadorismo? O que conserva as estruturas de apropriação e de dominação. Se você luta pela conservação das estruturas de dominação que existem na sociedade, você é um conservador. Ok? E o que é um progressista? Um progressista é justamente o oposto. O progressista é aquele que quer mais liberdade, que quer mais igualdade, inclusive distribuição de renda, ou seja, para ter mais igualdade, e quer mais fraternidade, e quer mais participação, né? E quer a diluição, a diminuição, é... Desculpa, gente, que estou com o telefone aqui, são coisas que acontecem. Depois vocês dão um jeitinho aí. O conservadorismo... Então, o progressismo é justamente o oposto ao conservadorismo. O progressismo, ele não quer conservar as estruturas de dominação. O progressismo, ele quer reformar as estruturas de dominação e apropriação de apropriação da sociedade, quer reformar isso, para que tenhamos mais igualdade, não menos igualdade, mais liberdade, não menos liberdade, mais fraternidade e mais participação social. Então, nesse sentido, irmão Lázaro, a maçonaria, ela tem que ser uma sociedade progressista. Agora, nesse sentido que o irmão mencionou, né? Que é um conservadorismo, digamos assim, ritualístico, um conservadorismo de procedimentos, né? Eu... De ética. Então, aí quando a gente fala de ética, me parece que a gente não sei se a gente poderia associar com o conservadorismo ético, digamos assim, né? Os princípios... Eu diria que os princípios éticos, né? Eles são entranhados dentro dos princípios da maçonaria, né? Quando a gente fala que a gente tem que combater o preconceito, a ignorância, a tirania, a superstição, o despotismo e a intransigência, né? A gente tem... Quando a gente fala de ética como valoração, né? A gente fala a ética como colocação de valor, eu acho que a gente está entranhado, né? A forma como o maçom deve lidar com essa valoração das coisas da sociedade, né? Então, mas a maçonaria, ela não deve ficar mudando os seus procedimentos e os seus rituais, explicando assim, o que que são rituais, né? Os rituais são os textos e as coisas, a forma como a gente se organiza, né? Então, eu falo assim, ah, mas vocês fazem rituais? Sim, a gente faz rituais. Quando você que é católico vai na missa, você participa de um ritual, né? Tem um jeito para entrar, tem uma hora que você tem que levantar, tem uma hora que o padre fala algumas frases e você tem que responder, aquilo é um ritual. Quando você faz um jantar na sua casa, todo domingo tem jantar na casa do vôo, ninguém senta na mesa antes do vôo. Todo mundo, o vôo é servido primeiro e depois os adultos e depois as crianças, isso é um ritual. Ninguém levanta da mesa antes do avô terminar de comer, isso é um ritual. A vida, a nossa vida é toda ritualizada, né? Quando você chega numa empresa e vai participar de uma reunião, você participa, você tem um ritual para participar, um jeito para participar. Então, a maçonaria também tem rituais, esses rituais, eles são escritos, né? Então, quando a gente fala e ritual, são as práticas e procedimentos que estão escritos, né? Esses rituais, eles não podem ficar mudando o tempo todo, porque o ritual, ele não é uma finalidade em si. O ritual, ele é uma ferramenta. É uma ferramenta para quê? Para organizar a vida do maçom quando faz as suas reuniões, para organizar a forma de pensamento, para criar um ambiente propício para a discussão e para a troca de ideias. Para isso que serve o ritual. Então, a gente não tem que ficar mudando o ritual. O ritual tem que ser perene, porque a gente tem que se concentrar no verdadeiro objetivo, que é a discussão da sociedade, a discussão filosófica, a discussão sobre a filantropia que eventualmente vai ser feita. É isso que a gente tem que se concentrar. E o ritual não pode mudar. Então, aí você fala assim, ah, mas a gente é conservador em relação aos procedimentos rituais. Eu não sei se eu usaria essa palavra, mas assim, eu acho que esses rituais e essas coisas têm que ser perenes. Irmão Rodrigo? Eu vou fazer uma colocação aqui, porque uma coisa que eu percebo dentro da maçonaria é que alguns dos nossos irmãos, eles vivem dentro de uma bolha. Eles frequentam os mesmos grupos, tem... É uma bolha fechada, eles não conseguem ver o outro, não conseguem ver o diferente, não conseguem ver a diferença, as coisas que precisam ser mudadas na sociedade. Você percebe a mesma coisa? Porque eu acho que muito do conservadorismo que tem é devido à incapacidade da pessoa de perceber o que deve ser mudado. Seria isso? Irmão Rodrigo, eu diria que isso é um problema geral, né? Isso é um problema geral. Agora, assim, desde que eu comecei na Irmandade Progressista, antes de começar na Irmandade Progressista, eu já era da Pierre Campadello. A Pierre Campadello sempre foi uma loja plural, sem querer puxar a brasa para a sardinha, mas, assim, vamos falar a verdade, né? A Pierre Campadello é uma loja muito plural, é uma loja que tem movimentação de várias correntes ideológicas, é uma loja que sempre foi aberta para o debate e sempre fez o debate político muito forte, não político partidário, não se faz debate político partidário na moçonaria, mas, assim, um debate político muito forte em relação aos mais variados temas que existem na sociedade, inclusive com reuniões abertas, muitas pessoas, talvez pessoas que até estejam assistindo aqui o seu programa, Marçal, talvez eu tenham participado de um dos inúmeros eventos que foram feitos lá na Pierre Campadello. Então, eu posso dizer, irmão Rodrigo, que eu talvez já estivesse em uma outra bolha em outro sentido, digamos assim, sabe? Uma bolha já progressista e outras lojas talvez não, a gente percebe isso através das visitas, das conversas que a gente faz. Por isso, justamente devido a esse fator que o irmão colocou, Rodrigo, o nosso trabalho da Irmandade Progressista é tão importante, porque a gente tem que fundar lojas que tenham esse perfil plural, que não tenham medo do debate, não tenham medo do confronto de ideias, certo? A gente tem que ter lojas a gente tem que ter irmãos que façam isso, a gente tem que ser, a Irmandade Progressista tem que ser um polo de disseminação de ideias espalhado pelo Brasil, onde as pessoas vão atuar na sua localidade, na sua potência, que é a sua organização maçônica, chamada de potência, e na sua loja, que é a sua célula mais local e mais próxima de onde você está. Então, a gente é um aglutinador de ideias para que essas ideias possam ser espalhadas e outras situações possam acontecer espalhadas pelo Brasil. Então, é muito interessante essa pergunta, irmão Rodrigo, que é essa questão das bolhas, porque a gente tenta com esse trabalho, que é um trabalho de foliguinha, e a gente tem uma pretensão que é grande, mas se você não tiver pretensão grande, também você não faz, que é justamente ser esse indutor, fazer essa indução de ideia. é que, opa, o cara que está lá em Limeira, o cara que está lá em Muzambinho, fala, gente, eu não quero mais, o cara lá de Muzambinho, gente, me desculpe se alguém estiver de Muzambinho, eu não sei se a galera é conservadora lá, em Muzambinho, mas assim, o pessoal fala, pô, só tem conservadora aqui na minha loja, que desespero, mas ele sabe que existe uma organização plural e multipotência, que congrega esses irmãos progressistas que a gente está tentando espalhar isso pelo Brasil. Então, você que é maçom e aí na sua localidade você tem dificuldade com essa questão dos irmãos que são muito conservadores, cabeça fechada, estão numa bolha, não sei o quê, tenta falar com a gente, quem sabe a gente consegue um núcleo, uma célula da Irmandade Progressista para desenvolver e reafirmar os verdadeiros princípios da maçonaria aí no local onde você morre. isso por o caso até tem outras potências que são mistas, que são femininas e tal, como você falou, que do GOB não vai mudar, porque a Inglaterra não vai mudar, então nem vale a pena perder tempo, mas você tem o Grande Oriente da França, você tem o Benfismis Rainha, existem outras potências mistas que aí estão mais tranquilas para isso, eventualmente se você tiver uma mulher que esteja assistindo, que a gente recebe direto toda vez que eu vou falar de maçonaria e tal, a primeira pergunta que me fazem publicamente é por que que não pode mulher na maçonaria? Ah, pode. Cara, não pode, não é que não pode. Pode no GOB, né? Não pode na Inglaterra, na França pode, então tudo bem. Na Inglaterra pode transsexual agora, enfim. Cada potência vai ter as suas qualidades, entendeu? E aí a pessoa pode, beleza, você não quer ir na Inglaterra? Ok. na França tá tudo tranquilo. Inclusive a gente entrevistou, se a pessoa que tá assistindo quiser olhar no nosso é... Cara, eu preciso anotar na nossa playlist de maçonaria, inclusive a gente já entrevistou mais de uma pessoa das potências mistas e é tranquilo, a gente chega num ponto da nossa vida que a gente fala cara, não tem espúria, tem reconhecido e não reconhecido e as reconhecidas se reconhecem e as outras reconhecidas se reconhecem e tá tudo certo. Agora só tem uma questão sobre as espúrias, Marcelo, só tem uma questão, no meu entendimento espúria são essas... Esse nome é muito vago, eu odeio esse nome, eu já usei muito uns 15 anos atrás, mas hoje eu não uso mais esse nome. A gente usa esse nome na Armandade Progressista pra aquelas organizações que são compostas por estelhanatários. Exatamente, é a definição de espúria, é aquele velho filha da puta que provavelmente vai estar nessa propaganda porque ele voltou a anunciar, então tudo que tem maçonaria do YouTube esse desgraçado aparece, isso é uma espúria, são golpistas, né? E é muito claro diferenciar isso. Isso, a gente usa esse nome lá na Armandade Progressista pra essas organizações que são golpistas estelhanatários, a gente usa. O resto é uma questão de regularidade e reconhecimento, regularidade e reconhecimento são coisas diferentes, mas essa discussão de regularidade e reconhecimento é muito interna assim da maçonaria, né? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, se você é mulher e quer participar da maçonaria, você pode participar. É que existem organizações que são exclusivamente femininas, existem organizações que são exclusivamente masculinas, existem organizações que homens e mulheres trabalham juntos. Então, é possível direcionar. Lá na Armandade Progressista nós temos mulheres, temos a Irmã Duz, por exemplo, que é do Mênfismo e Raim, Mênfismo e Raim, que é do Supremo Santuário dos Ritos Egipts e tem a Irmã Carmen também, que é de uma outra organização e estão com a gente lá, entendeu? Então, agora, assim, a gente, eu, eu era, eu estou no Grande Oriente de São Paulo, o Grande Oriente de São Paulo é uma organização exclusivamente masculina, né? Mas, assim, tem, existem, tem lugar para todo mundo, né? O que não dá, que às vezes as pessoas perguntam, mas por que não pode mulher? É, mas não pode no GOB, no Grande Oriente do Brasil, o GOSP, mas no Santuário dos Ritos Egipts, pode, então, é uma questão de encontrar, encontrar o seu lugar aí, onde tem a gente melhor, né? Tentando ser didático. O Lázaro tem grupos de bruxaria que só aceitam mulheres, e daí tem, então, todos os lugares tem de tudo, cara, é questão de achar, o problema é tipo, ah, eu só não aceito homem, beleza, então eu vou para um grupo que me aceita, ah, não aceita gay, então eu vou para um grupo que aceita, ah, não aceita mulher, então eu vou para um grupo O Martinismo é super tranquilo. O Martinismo aceita todo mundo, basicamente. Todo mundo é bem-vindo, não tem essa, é diferente do Robson, né? Que lá quase todo mundo é bem-vindo, no grupo de Anokiana. No Martinismo não tem essa, você entra, você é bem-vindo, não importa o seu sexo, a raça, a religião, o credo, nada, e é muito parecido com a maçonaria, muito, muito parecido. Na própria bruxaria, não é que isso aceita mulheres, mas acho que ela é matrifocal, ela não é matriarcal, ela tem metáforas que são mais do feminino, tem determinados procedimentos ritualísticos que são mais reservados para o feminino, não para um sacerdote preparado, às vezes não possa fazer. Da mesma maneira, acho que a maçonaria tem um histórico um pouco mais masculino, mas a grosso modo, esse título de comparação, para quem não é maçom e esteja nos ouvindo, me permitam a imprecisão, mas o que eles estão chamando de Oriente, são como se fossem federações, a gente tem agrupamentos de lojas que congregam alguns ritos e existe mais de uma, como se fossem federações estaduais, federações nacionais, que às vezes se reconhecem, algumas outras não, existem federações de lojas que congregam ritos femininos, tem outras congregações, outras federações como o GOB, que eles estão falando, que são masculinos, e aí a gente volta naquela questão da tolerância, acho que essa é a grande questão, entender a pessoa que é minimamente republicana, progressista, ética, entender o ponto de vista dela, até para a gente poder fazer esse diálogo transformador, isso se aplica a diversos costumes, a meu ver. Minha preocupação é a gente tentar só ser um contraponto não includente, entendeu? De repente, agora aqui eu fui excluído e de repente utilizo métodos análogos para fazer um outro lugar, e aí a gente perder essa faceta do diálogo plural, que eu acho que é bem característico do espírito maçã originário. Sobre esse ponto que eu vou fazer um comentário sobre o irmão Lázaro, sempre seus comentários muito profundos e pertinentes, comentar depois do irmão Lázaro é sempre um desafio, comentar depois do irmão Lázaro. Sobre a questão da tolerância. A questão da tolerância, um dos princípios basilares na maçonaria é a tolerância. Então a gente tem a questão da tolerância que é muitas vezes mal compreendida. Algumas pessoas acreditam que a tolerância é aceitar qualquer porcaria que o outro faz. Não! Isso não é tolerância, isso é loucura, isso é bobagem, isso é besteira. Não tem como. O que é tolerância? Tolerância é você entender o outro ser humano como tão ser humano quanto você e com os mesmos direitos que você tem. Ou seja, reconhecer o outro como um ser igual em termos humanísticos. isso é ser tolerante. E qual é o limite da tolerância? O limite da tolerância é a intolerância. Existe um quadrinho que circula na internet, acho que todo mundo já viu, sobre o paradoxo de Popper. Existe um autor aí chamado Karl Popper, ele escreveu um livro chamado Sociedade Aberta e Seus Inimitos. E qual é a tese que ele defende? É uma tese polêmica, inclusive. Ele defende que o limite da tolerância é a intolerância. A gente quer ter uma sociedade aberta, então você precisa ser uma sociedade tolerante. Então eu preciso tolerar o outro em seus mais variados aspectos. Então, por exemplo, o irmão Lázaro vai na bruxaria. Eu preciso tolerar essa religião do irmão Lázaro. O irmão Ulisses vai no martirismo. O outro irmão, o irmão Marcelo, é estudioso de Kabbalah, o Kabbalah, eu nunca sei qual é a pronúncia correta, se é Kabbalah ou Kabbalah. Perfeito? O outro irmão, ele vai ser, outra pessoa, estou falando dos irmãos já, uma outra pessoa vai ser do Candomblé, uma outra pessoa vai ser de outro país, ele é venezuelano, ele é colombiano, ele é imigrante. Então, assim, é olhar para o outro e ver a sua própria humanidade refletida nele. Isso é tolerância. Então qual é o limite da tolerância? É o intolerante. O que defende Popper? Ele defende que a gente não pode ser tolerante com o intolerante. Se tem alguém fazendo discurso de ódio, ele tem que cortar o mal pela raiz. É intolerável o discurso de ódio. É intolerável. Se a gente tem alguém dizendo que o outro tem que morrer e tem que ser queimado na câmera de gás, é intolerável, porque é um discurso intolerante. Porque se a gente tolera o intolerante, isso vai acabar com a própria tolerância. Por isso se chama o paradoxo de Popper. Então, trazendo isso para a maçonaria. Se a gente tem na maçonaria que a gente tem que combater a tirania, isso está nos princípios da maçonaria. Todo mundo que é maçom sabe, está escrito isso lá, literalmente. Se a gente vai combater a intransigência ou a tirania, a gente não pode ser tolerante com um tirano. Não pode ser tolerante com quem tem preconceito. Não dá. Percebe? Por isso, então, o limite da tolerância é a intolerância. Por isso, essa ideologia de extrema-direita neofascista é inconcebível. Ela não é objeto de tergibilização. Não dá para discutir isso daí. Não dá. Não é um ponto de vista válido, porque é intolerante. Quando eu digo que tem que metralhar não sei quem, tem que violentar, você é lésbica, você vai ser corrigida pelo estupro, normalização do estupro. Não, isso é intolerável. Intolerável. Isso tem que ser simplesmente combatido. Ponto final. Isso não é um objeto de, ah, vamos discutir porque ele tem o direito à liberdade de expressão e de expressar o que ele acha. Ok, tem direito à liberdade de expressão, só que nos próprios princípios da maçonaria, os irmãos têm direito à liberdade de expressão com o acorrelado à responsabilidade. Então, eu não posso chegar e falar assim, ó, Marcelo, você é ladrão, tá? Ladrãozinho você, hein? Ó, andou passando a mão. Como assim? Isso é uma ofensa, tá me chamando, tá chamando o outro de ladrão? Eu não posso fazer uma coisa dessa mesmo que eu tenha a prova. Tá? Eu não posso dizer que eu falo assim, ó, Lázaro, é o seguinte, amanhã eu vou te matar, tá? Amanhã eu vou te passar na rua, vou enfiar a faca no seu bucho. Isso é ameaça, não é liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão não dá só o conduto pra cometer crime, né? Então, é, essa questão da tolerância maçônica é muitas vezes mal compreendida, porque, ah, a gente precisa tolerar o irmão, né? Que tem, ele é meio atrapalhado assim, das ideias, porque ele acha que bandido bom é bandido morto, né? Como assim? Bandido bom mandido morto. Então, agora a gente vai tolerar a apologia ao assassinato. Não dá. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida e, ok, e essa questão da tolerância tem que ser bem entendida o que ela significa e quais são os seus limites. Da mesma maneira, a liberdade de expressão tem que ser bem entendida e quais são os seus limites. Isso que você falou é fantástico. liberdade de expressão não te dá liberdade da responsabilidade do que é dito. E acho que as pessoas confundem muito, né? Confundem não, né? Tem muita gente que é pilantra e vai trafegar nas sombras dessa parada, mas isso que você falou é fantástico. É, isso serve para justificar discurso de ódio, por exemplo, falar assim, ah, eu acho que gay tem que morrer. Como assim, cara? Como é que você falou um negócio desse? Que uma determinada parcela da sociedade tem que ser assassinada? É isso? É, mas eu tenho o direito de falar isso porque eu tenho o direito da minha liberdade de expressão e da minha opinião. Cara, sinto muito, cara, se é a sua opinião ele tem que ficar calado porque é intolerável, isso aí é o discurso de intolerância. Então, o discurso de intolerância, o limite da tolerância é o intolerante, então não dá. É um discurso que tem que ser combatido simplesmente. A gente está numa organização. A gente deve dar o direito da pessoa falar isso para a gente poder localizar essas pessoas, pelo amor de Deus. Acho que sim. É, quando a gente está numa organização que prega a igualdade. Desculpa, Lázaro. Não, eu que peço desculpas pelo entusiasmo. É quando a gente está numa organização que prega a igualdade, a gente vê homofobia, a gente vê machismo, a gente vê intolerância e aí realmente a gente tem um problema. Eu não estava nem indo para esse extremo que eu acho que é indiscutível. Eu estava imaginando assim, se fosse hoje em dia que a gente tivesse uma revolução francesa, eu tenho dúvida de que lado alguns maçãs ficariam, acho que até a maioria ficaria, acho que o pessoal ia falar, não, vamos defender os reis aqui. Se fosse hoje que a gente fosse fazer de novo a abolição da escravatura, eu acho que ia ter gente querendo o direito de ter o escravinho dele ali, entendeu? Então, assim, tem coisas que são incompatíveis com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Eu tenho só muito cuidado quando a gente fala o tempo inteiro de extrema-direita, eu prefiro até chamar fascismo, neofascismo, porque, assim, para mim, um dos princípios envolve liberdade, igualdade, fraternidade, tolerância dentro desses limites, quer dizer, só não podemos ser tolerantes com a intolerância, mas eu acho que é perfeitamente possível você ter uma certa liberdade de mercado e você também ter uma liberdade com responsabilidade social. Chega num determinado ponto que os extremos, não importa se vêm pela esquerda, se vêm pela direita, se vêm por uma ideologia, acabam afetando o direito à liberdade. Então, eu digo tolerância nesse sentido. Temos irmãos mais de centro-esquerda que são progressistas, temos irmãos de centro e de direita no sentido de que defendem uma liberdade econômica, uma liberdade de iniciativa, que talvez não concordem totalmente com alguns aspectos que a gente fala de exploração de capital, que são, que podem ser progressistas, que podem ser éticos. Então, eu falo mais tolerância nesse sentido, que a gente consiga uma maçonaria plural e não necessariamente que exclua pessoas que têm mais em comum conosco do que diferenças. Acho que sim, em outras palavras, fazer um recorte daquilo que é extremo, que é aquilo que é inconcebível e que não dá para dialogar, até para que a gente possa dialogar com esse divergente, possa dialogar com esse contraditório que aí, sim, existem em grupos conservadores, mas que ainda são humanistas, que ainda estão dentro desse contexto da civilidade. era mais essa a minha colocação, sabe, quando eu falei em tolerância, não com intolerância. Pois, irmão Lázaro, perfeitamente. Inclusive, na Irmandade Progressista, a gente, uma coisa que tem que ficar muito clara, é que a gente não é uma organização de esquerda, a gente não é uma organização de direita, a gente é um coletivo de maçons irmãos que querem a reafirmação dos princípios da maçonaria. Então, agora, se esses princípios, os verdadeiros princípios da maçonaria se coaduram mais com os ideais de esquerda, aí é uma questão contingente até, mas a gente tem, dentro da Irmandade Progressista, irmãos de esquerda, irmãos que já participaram, inclusive, da luta contra a ditadura militar de 64, outros irmãos que já fazem parte de diversos partidos de esquerda, mas a gente tem também irmãos que são, tem uma postura mais de centro-direita, mas que compactua com os ideais progressistas, que são naturais da maçonaria. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que esses extremos, irmão Lázaro, irmão Lázaro tem toda a razão, esses extremos, quando eles vão chegando para o lado do despotismo, sabe, do totalitarismo, do controle do indivíduo, da perda da liberdade, ela começa a se diluir a sua conexão com a ideologia maçônica. Irmão Rodrigo? Pelo que eu estou entendendo, o trabalho é mais na parte da educação dos irmãos. E como que é esse trabalho com aquele irmão que tem uma incapacidade, vamos dizer assim, empática de ver o outro, de aceitar, na verdade, ele só acha que ele é certo. Está numa viseira, sim. Como é esse trabalho com esse irmão? Irmão Rodrigo, esse irmão, ele não está, na verdade, progressista. Não, a gente sabe que ele não está. Como é que vocês pretendem? Porque, teoricamente, o ideal seria que a maçonaria inteira fosse dentro desses princípios, mas no trabalho de formiguinha, como é que vocês fazem esse aprox? Porque eu também já tentei, eu já fui chamado de fascista, de comunista. Vocês imaginarem aí, o pessoal lá do Twitter me conhece de ser briguento. Agora não mais que a Priscila me bate, mais antigamente. E como é que vocês lidam com os extremos? Tanto o extremo esquerdo com o extremo direita e tal. Como é que vocês conseguem manobrar? Porque isso acho que é uma opinião muito válida até para quem está ouvindo de fora. Porque acho que todo mundo que está aqui tem os seus parentes que são das extremas. Como é que é um diálogo progressista? A nossa ideia é a seguinte. Bom, a gente quer fundar lojas, tanto que já tenho participado de fundação de várias lojas, mas aí não entra nessa ideia que o Rodrigo provou de falar, porque quem está fundando loja com a gente são irmãos que são pelos princípios, realmente, pelos princípios da maçonaria, da ortodoxia, digamos assim, pela ortodoxia maçônica. Nas demais lojas, a nossa conduta que a gente está tentando reforçar os irmãos, durante esses anos que a gente teve de ascensão do movimento neofascista, eu sempre fico em dúvida se eu chamo de neofascista ou se chamo de extrema-direita, sabe? Eu acho que extrema-direita serve a carapuça a mais, viu, irmão Lázio? Mas eu ainda tenho um pouco de dúvidas, assim, neofascista parece uma coisa mais distante, sabe? Eu, fascista? Nunca? Bom, mas enfim, durante esses anos da ascensão do movimento neofascista, muitos irmãos se retraíram, muitos irmãos ficaram com medo de serem perseguidos, alguns irmãos que trabalhavam em empresas públicas tiveram que ficar quietinhos, porque senão eles poderiam ser prejudicados inclusive profissionalmente, né? Porque a gente estava num momento do governo da extrema-direita, né? Ou neofascista, como a gente queira chamar. Então, muitos irmãos ficaram isolados e muitos irmãos ficaram, digamos assim, quietos por uma questão de sobrevivência, inclusive, da própria vida. Bom, uma ação que a gente está tentando tomar é a seguinte, mesmo esses irmãos que não estão em loja e tem os irmãos 100% alinhados com a ortodoxia maçônica, ou seja, que é naturalmente progressista e evolucionista, né? Que comecem a se sentir empoderados para sair dessa posição, né? Isso vem acontecendo, pelo que eu tenho observado, em várias outras lojas, né? Porque a gente tem lojas que às vezes alguns irmãos formam um núcleo progressista. Digamos assim, se tem 15, 20 irmãos no quadro, a gente consegue ver um núcleo extrema-direita formado por 3, 4, um núcleo progressista formado por uns 4, 5, talvez, e aquela massa meio amorfa, assim, no meio, que meio que pode ir para lá e ir para cá, né? Então, a gente tem estimulado os irmãos a fazer uma participação mais incisiva, né? Fazer uma participação mais corajosa, digamos assim, nas organizações a que pertence. Até o presente momento, é isso que a gente tem conseguido fazer. quando a gente tiver mais musculatura, talvez a gente possa ter alguma ação mais efetiva, especificamente sobre esse aspecto, mas até o presente momento, é essa a nossa ação. E a gente está muito tranquilo em relação a essa ação, viu, irmão Rodrigo? Essa forma de ação, por quê? Porque o discurso não é o discurso de esquerda, não é. O discurso não é o discurso comunista, como já me chamaram várias vezes, viu, irmão Del Débio? Não foi só você que foi chamado de comunista. Não tenho nada contra os comunistas, que fique bem claro, muito pelo contrário, temos vários na Irmandade Progressista. Mas, assim, as pessoas que não sabem o que é exatamente acham que é uma ofensa. Bom, não, não é nada disso, a gente não é uma organização de esquerda, a gente não é uma organização de direita, não, a gente é uma organização que visa reafirmar os princípios que são naturais da maçonaria. Agora, quero ouvir alguém falar assim, nossa, você está aí atacando a investigação constante da verdade? Você está atacando o despotismo, atacando a intransigência? Você acha ruim os hipócritas? Não, isso aqui está tudo dentro dos nossos rituais. Quando a gente vai falar de liberdade, de igualdade, de fraternidade, são coisas que são naturais da maçonaria. Então, os irmãos, eles precisam se empoderar nesse sentido e saber que não estão sozinhos e que a gente está correto no sentido de se resgate da ortodoxia maçônica. Perfeito? Nós não estamos inventando nada que já não esteja nos rituais, nas constituições e nos regimentos. Maravilhoso. Eu estou terminando e faltar só uma pergunta. O pessoal que quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Irmandadeprogressista.org Maravilha. Pô, rápido assim. Então, estamos se aproximando, então, Lázaro Freire, suas considerações finais. Ótimo. Eu acho bastante importante. Eu mesmo já passei por esses movimentos discriminatórios e olha que eu sou filósofo. A gente fala que filósofo é, antes de tudo, um chato. É aquele cara que tenta poder entrar aos dois lados, que tenta ouvir todos e já fui chamado de comunista, já fui chamado de direitista também por ambos os lados. Então, assim, é muito revigorante que a gente encontre lojas, eu mesmo estou procurando me filiar, uma das lojas que eles estão fundando, lojas em que esse debate dos valores iniciais possa ser retomado. Espero que aquela criança que via os maçons ali como uma organização filantrópica e libertária seja, pelo menos, parcialmente atendido e convido as pessoas também a congregarem com a gente, a poder unir e tentar criar um lugar aí um pouco mais respirável, um pouco mais tolerante para resgatar um pouco esses valores que a gente foi perdendo ao longo do tempo. É isso. Prazer estar aqui com vocês. Muito agradecido. Ulisses Massad, considerações finais? É, irmão May, foi muito interessante conhecer um pouco dessa imandade, interessante. É um trabalho longo, como você falou, vocês estão começando, mas desejo sucesso que na maçonaria tem espaço para todo tipo de pensamento. É isso aí. Rodrigo Lutarque, considerações finais? Olha, eu estou em uma loja que tem 127 anos. eu não estou querendo fundar uma nova loja, eu estou querendo transmutar-as. A pergunta que eu faço, nesse site, eu vou encontrar material para apresentar em loja, para começar a plantar semente e congregar as pessoas progressistas, porque eu gostei da ideia, você vendeu peixe, entendeu? Está bem interessante o assunto, gostei bastante. e realmente a gente precisa colocar isso, precisa discutir isso, precisa levar em loja, precisa colocar esse assunto para ser discutido. Isso é muito importante. Meu irmão Rodrigo, olha só, a gente não tem o material pronto para que o irmão possa apresentar em loja. A gente deveria ter. Então, vamos discutir isso na nossa coordenadoria de educação, vamos colocar isso em palco, porque a gente não, a gente está falando muito em fundação de loja, mas isso que o irmão colocou agora é uma ideia que é importante, porque essas lojas que estão aí, elas precisam ser transformadas, e a gente precisa municiar os irmãos progressistas que estão espalhados aí pelo Brasil como material de qualidade pronto, já feito para fazer algum evento desse tipo. Vamos pegar pela iluminação a respeito desse assunto. Essa é uma excelente ideia. Então, irmão Amir, suas considerações finais. Irmãos, eu gostaria de agradecer imensamente aos irmãos por estar aqui hoje, ao irmão Deldebre, irmão Ulisses, irmão Rodrigo, irmão Lázaro, que já conheço de longa data. Nós nos cruzamos em outros carnavais, irmão Lázaro. E gostaria de agradecer o convite e estar aqui nesse ambiente muito agradável e apolhedor para falar sobre essas ideias. Espero que você que está assistindo ou ouvindo a gente não tenha ficado muito perdido, e não é maçom, não tenha ficado muito perdido com essas coisas todas que a gente falou. Às vezes a gente fala usa jargão, um jargão maçônico, mesmo sem querer. Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só entrar no www.ermandageprogressista.org, lá tem um formulário de contato, pode fazer sua pergunta, se você quiser fazer parte, também tem um formulário para fazer parte, mas aí você tem que ser maçom. E se você tiver dúvida, quiser conhecer, estamos de portas abertas. Uma coisa que a gente vai fazer bastante nesse próximo ano, espero, são eventos abertos aqui em São Paulo e talvez em outros estados sobre assuntos variados que vão ser divulgados oportunamente. Então, é muito importante que a maçonaria faça eventos abertos, que são principalmente palestras e debates sobre assuntos variados para mostrar que a maçonaria está inserida dentro da sociedade e não é uma ilha, muito menos uma ilha de conservadores. É uma ilha, uma associação aberta formada por pessoas progressistas. Maravilhoso. E hoje a gente tem bastante gente nova assistindo, então dá uma espiada que a gente tem muita coisa, a gente tem um caminho só de entrevistas com maçons, a gente tem também de martinista, de umbandista, do que vocês imaginarem. Essa é a entrevista número 458, então tem entrevista para cacete, aí tem muita coisa legal, então fuça no canal, a gente tem dificuldade de distribuir mesmo porque o YouTube está agora distribuindo só canal de 10 minutos com dancinha, a gente passa aqui uma hora, uma hora e meia conversando de assuntos profundos e tal, então a gente depende do boca a boca. Então segue o canal, aperta o sininho, põe para ativar porque aí você vai ser avisado de quando essas entrevistas vão para o ar, pode até participar. E, Amir, muito obrigado, Lázaro, Rodrigo, Ulisses, você que ficou com a gente e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. E aí